Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vim aqui pra falar da maior loucura dos últimos tempos, que eu já ouvi falar no meio de consoles. Parece ter vazado novamente questão relacionada a preço do PS5 Pro. Eu vou te falar meus amigos, que esse daqui seria sim, o pior cenário para qualquer dono de Playstation 5 que queira fazer o upgrade para o Pro. E também talvez seja o pior cenário para aqueles que estão esperando, estão esperando o PS5 Pro para comprar o PS5, né. O vazamento fala de um preço absurdo e conforme vocês já podem ter lido na Thumb, talvez estejamos falando de um PS5 que custe mais ou menos duas vezes o preço do PS5 atualmente aqui no Brasil. Já que hoje, em promoções, tu encontra o PS5 por cerca de R$3.500, R$3.600, digo o modelo FET. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, antes de começar esse vídeo, vou um recado rápido pra vocês. Faltam apenas 5 dias para o mega evento aqui do canal Budogames, um sorteio onde você pode ganhar 2 PS5 ou um Xbox Series S, e também um Xbox Series S quer dizer, né, gastando apenas R$0,70. O link tá aí no primeiro comentário fixado, e esse sorteio está sendo feito em parceria do canal Budogames com o canal A Displays, do meu amigo do Nicole. Então clica aí no primeiro comentário fixado, caso tu ganhe o PS5, tu pode escolher ou o console ou R$4.000 no seu Pix, caso tu ganhe o Xbox Series S, tu pode escolher um Xbox Series S ou R$2.000 no Pix. É a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de R$1, tá beleza? E bem meus amigos, parem pra pensar, o maior vazador do mundo acabou de falar algo que na minha opinião é grave. Ele fala pra mim, como assim grave? É tipo assim, para, 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 a Sony ficou maluca. Bota o João Kleber aí na thumb, querem colocar? Foda-se! Mas o que eu quero dizer pra vocês é isso, a Sony ficou maluca. Porque olha isso daqui, PS5 Pro, preço, lançamento, 8K e todas as especulações. Caras, Tom Henderson fez um acumulado, acumulado de coisas que ele descobriu nesses últimos dois dias. E de acordo com o que ele revelou pro canal Moor's Law is Dead, o preço do console vai chegar na casa dos 700 dólares. 700 dólares! Vamos lá! 700 dólares! Se a gente colocar na balança que hoje em dia o PS5, FET, ele é vendido mais barato, mas na época do seu lançamento ele chegou a cerca de 5 mil no Brasil. A gente pode estar falando de um console que cheguei aí na casa, presta atenção no que eu tô falando, presta atenção no que eu tô falando. Na casa de 6.300 reais até 7 mil reais. 7 mil reais! Tu compra carro e se bobear tu compra carros, claro, a gente tá falando de carros humildes, carros básicos, carros velhos, mas tu compra carros no Brasil com esse valor. E segundo o próprio Insider, esse valor seria justo, justo, presta atenção. Porque seria um console capaz de rodar jogos de forma nativa em 8K. Para o que ele falou, a Sony busca expansão de solução de problemas dentro da construção desse console. Ele vai ser um console mais frio, ele vai ser um console com uma API própria de renderização gráfica, ele vai ser um console que vai expandir os limites da plataforma, ele vai ser um console que supera em muito o PS5, FET, ele vai ser um console que utiliza as melhores e maiores tecnologias impregnadas, nas melhores e melhores, nas melhores e maiores, né? Perdão, placas de vídeo atuais. Só que, cara, para mim é um valor irreal. E sem contar que, me desculpa, eu amo, amo console, eu amo console. Eu tenho aqui PS5, eu tenho aqui Xbox Series X, Xbox Series S, eu tenho um PS5 aqui no meu estúdio, um PS5 lá na sala. Porque eu amo console. Eu nasci nos consoles, o primeiro contato que eu tive com games foi em consoles. Muitas pessoas tiveram contato primeiro em fliperama, eu tive primeiro em consoles. Mesmo eu tendo me tornado um rato de fliperama na época, lá no Ticarlão, eu amo consoles, cara. Meu primeiro console, que na verdade nem era meu, foi o Nintendinho, que o meu primo deixou na minha casa. Ficou uns seis meses lá, pegou de volta, minha mãe ficou com dó e comprou um Super Nintendo para mim. Eu tive todos os PlayStation. Eu só não tive o Xbox One Clássico, que é um console que eu sou doido para adquirir hoje em dia para a minha coleção. Eu tive todos os Nintendos, tive todos os Nintendos, menos os portáteis todos, eu não tive. Então, tipo assim, eu amo console, eu amo console. Só que, pelo amor de Deus, a Sony está repetindo um erro. Qual o console que tinha um preço tão absurdo assim no seu lançamento? PS3. O PS3, ele fez sucesso no seu lançamento? Não! A Sony lançou versão atrás de versão para corrigir problemas e, posterior a isso, ela teve que baratear esse console porque ninguém ia comprar essa jossa. O console era caro pra caramba! Tanto que um dos maiores atrativos que a PlayStation teve durante os seus dois primeiros consoles, que era o que? A retrocompatibilidade? Acabou no PS3! Depois do lançamento, a gente teve ali o 4 USB. Quando eles percebem que era muito caro trazer um videogame que tinha dentro dele um PS1, um PS2 e um PS3, na verdade, um PS2 e um PS3, eles vão lá, retiram essa parte do PS2 e acabam com a retrocompatibilidade. Então, imaginem que a gente está falando, a gente está falando de um console que tem um preço similar ao fracasso do PS3. Porque depois o PS3 tem o seu preço reduzido e aí ele começa a fazer sucesso. Caras, 700 dólares é uma loucura! É uma loucura! O console vai chegar em 2024, ele vai utilizar um chip de 4NM, isso aí é fontes do Tom Henderson, fontes do Tom Henderson. Ele, segundo o que foi falado, né? Ele teve seu desenvolvimento iniciado em 2022, A taxa de quadros será muito mais elevada quando a gente fala de jogos em 4K. Será um console que será compatível a 8K a 30fps, pelo jeito, ou talvez até chegue em 60fps. O Ray Trace será processado com uma velocidade ainda maior. Os estudos começarão a receber os kits agora, em 2023 ainda. E dessa vez o foco deve ser justamente mudar de vez para o PS6 após o lançamento do PS5 Pro. Então, meus amigos, o que a gente está falando aqui é de um console custando 7 mil reais no Brasil. E aí eu falo para ti, meu amigo, corre para comprar o PS5 FAT enquanto tem PS5 FAT. Corre! Clica aqui, entra lá e compra o PS5 FAT. Ou então, quando sai o Slim, corre e compra o Slim. Se tu não trabalha com games, se tu não é entusiasta, se tu não está rasgando dinheiro, não compra o PS5 Pro, caras. Ó, aqui na descrição tem um grupo que eu vou falar para vocês 7 mil, a data de lançamento, o dia do lançamento do PS5 Slim e do PS5 Pro. Mas eu estou dizendo aqui para vocês, não acho que o brasileiro tem que gastar 7 mil reais no PS5 Pro. Eu vou gastar? Claro, eu vivo disso, cara. É igual tu aí, que trabalha, sei lá, com panificadora. Tu faz pães. Aí lança uma máquina lá que vai aumentar a sua produtividade de pães. A máquina vai ser cara? Vai, mas ela vai melhorar o seu trabalho ou então ela vai justificar você comprar porque o seu trabalho é fazer pães. É a mesma coisa comigo. A mesma coisa com o taxista que troca de carro por um carro melhor. É a mesma coisa para toda a pessoa que trabalha e vive disso. Porque eu vou falar, o YouTube vai ser o primeiro a comprar o console. É claro, a gente é obrigado. Eu falo aqui que na época do lançamento do Days Gone, o jogo ele rodava mal no PS4 Fetch e no PS4 Slim. Muitas pessoas só assistiram a minha live porque eu estava fazendo o PS4 Pro. Eu lembro disso. Ah, eu vou assistir aqui. Eu lembro desses comentários até hoje. Eu vou assistir aqui porque tu está jogando no Pro e está difícil assistir lá no Colega. Então eu ganhei ainda novos inscritos. Então por isso eu vou comprar também. Para testar para vocês, para mostrar para vocês. Só que isso é uma loucura. R$7.000 no console? R$6.300 no mínimo? Porque vai ser isso. No primeiro ano vai custar isso. Depois de um, dois, três anos. Aí talvez ele baixe para uns R$5.500, R$5.000. Igual baixou o PS5 Fetch agora. E eles estão fazendo isso de baixar o preço do PS5 Fetch de forma artificial. Isso daí não é porque a economia melhorou. Isso daí não é porque o dólar baixou. Não é por nada disso. Isso daí é porque a Sony quer acabar com o PS5 Fetch que está em estoque. Isso daí está rolando no mundo inteiro. Tem oferta na Austrália, tem oferta na Europa, tem oferta nos Estados Unidos. Não é por causa do presidente atual. Não é por causa do governo atual. Não é por causa que a economia está indo bem. Mas vai acabar com o PS5 Fetch? Quem comprou o PS5 Fetch vai ficar com o PS5 Fetch. Porque ninguém vai ser louco de pagar R$700. R$700 em um console. E não fique doidinho aqui que R$700 vai chegar aqui a R$3.500. Para com essa merda. Tu tem imposto pra caramba. Tu tem cerca de 60% de imposto sobre esse valor ainda. Chega aqui a R$3.500, bota aí 60% do valor do console. Show. Tu tem aí basicamente o valor final. O valor final do PS5 Pro. É esse o valor final. Então, olha, na minha opinião, não vale a pena um PS5 Pro. Na minha opinião, se esse preço for confirmado, a Sony ficou biruta. Na minha opinião, se uma pessoa que hoje em dia não tem uma TV 8K, olhar para o PS5 Pro e falar Ah, vou comprar isso daí. Você ficou louco. Entendeu? E vale lembrar que, novamente, eu vou falar a mesma coisa que aconteceu na geração passada. Esse PS5 Pro poderoso desse jeito, tão mais poderoso que o PS5 Fat, na minha opinião, ele vai prejudicar também a geração. Ele vai prejudicar a geração. Porque, caras, é inviável você falar pra mim que eles vão produzir o jogo primeiro pensando no PS5 Fat e depois que eles vão portar pro PS5 Pro. Porque todo jogo da geração passada, ele saia rodando bem no PS4 Pro e rodando mal no PS4 Fat. Por que será? Por que será? Né? Bom, comenta aí o que vocês acharam a respeito desse preço. Vou deixar a fonte, é claro. Como eu disse, uma das fontes é o Tom Henderson, né? Tom Henderson que é um monstro, um monstro do mundo dos leakers, né? Que vaza tudo, que revela tudo e confirma tudo. Outra fonte é o Zubtec. A gente tem várias fontes aí consagradas, como o kit do gaming, que estão confirmando essas informações. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Dogging, aquele abraço e foi! E aí